Eu quero lhe dizer que Monte Gordo vai ficar muito mais fortalecido, tendo dois vereadores, mesmo na condição de suplente, mas nós estamos precisando de cuidar mais da nossa cidade. Nós estamos precisando de fazer mais a felicidade do povo, que nos confiou e Monte Gordo me deu mil e alguns votos, só dentro de Monte Gordo. E eu tenho essa dívida com a minha população, minha localidade. E vou procurar trabalhar, trabalhar o máximo no sentido de fazer a transformação da nossa localidade de Monte Gordo para poder ficar na história. Quais as principais demandas que o senhor já pretende discutir na Câmara de Vereadores assim que voltar de recesso, nos próximos dias? Na verdade, nós já temos algumas coisas em andamento, como no caso de uma creche, que já foi inclusive, já está sendo tramitada essa documentação, porque no local funcionava uma escola estadual e que o prédio é do município, o Estado devolveu esse prédio para o município. Agora está só tramitando a documentação, o Estado tirar alguns utensílios que existem dentro da escola para poder a gente trabalhar no sentido de transformar aquela escola em uma creche. Nós temos também muita carência na questão da segurança pública e eu acredito que hoje o mais correto seria ajudar a polícia a fazer um trabalho de monitoramento dentro de Monte Gordo. Existem algumas demandas também na questão da infraestrutura, muitas ruas ainda precisando de pavimentação e o prefeito já se posicionou dizendo que vai melhorar toda aquela localidade. Temos também o mercado municipal de Monte Gordo que vai ser revitalizado. Nós temos Guarajuba também que vai ser revitalizada, aquela entrada ali de Guarajuba e nós vamos fazer também junto com o prefeito a revitalização no caso da entrada de Monte Gordo. Então nós temos vários projetos para poder ser desenvolvido nesse período ainda desses dois anos.